Eu estou amando um peixe que soube me atrair Mas se o meu amor pra longe for, procuro outro amor aqui Acho lindo as barbatanas, balançando sem parar Mas não adianta, se só me encanta, eu não posso nem tocar Adoro as gracinhas de muitas sardinhas, com elas vou me divertir Mas se o meu amor pra longe for, procuro outro amor aqui Meu peixe dourado esteja ao meu lado Eu nunca vou te trair Mas se o meu amor pra longe for, procuro outro amor aqui Ah, tá bem Obrigado De nada Obrigado 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 Obrigado